Para a gente começar essa festa, galera, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Parabéns, amigos, você está recebendo uma loucura chamada, uma salva de palmas para ela! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho é uma galerinha, uma salva de palmas mais que especial para a Dayane, para a Grace e para a Tigreza! Palmas para a Malara, para a Thalita, para a Jéssica! Palmas para a Zeli, para o Breno e para o Vinícius! Palmas para a Tia Laura, para a Cris, para a Gabi e para a Suene! Palmas para o Calê, para o Bruno, para a Dica, para a Cidinha e para a Adriana! Palmas para a La Daíse! Palmas para a Jéssica, para o Alisson, para a Luiz e para a Jéssica! Palmas para todas as amigas e amigas! Amigas, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha, minha amiga. O pessoal estava com o coração na boca aqui porque você estava atrasando. e eu estou muito honrado de estar aqui porque Deus escolhe a família para a gente. Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. Os presentes das suas amigas é uma demonstração do quanto você é especial, do quanto você é querida por essa galera. E estava todo mundo aqui angustiado porque você não chegava. Mas eu sempre costumo dizer que Deus conspira a favor do amor. E graças a Deus, tudo deu certo. Então galera, uma salva de palmas para a nossa homenageada. Eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem que mostra exatamente o que todas as suas amigas desejam para você nessa noite tão especial. Receba essa mensagem com muito carinho. Eu vou começar essa homenagem para a nossa homenageada. Neste dia tão especial, em que se comemora o seu aniversário, nós não poderíamos deixar passar em branco. Pois hoje, você completa mais um ano de vida. Que neste dia, e tantos outros, você jamais se acovarde diante dos problemas que a vida lhe apresentar. Saiba que nós lhe consideramos a pessoa mais importante em nosso meio. E desde que lhe conhecemos, percebemos que quando você está longe, sentimos muito a sua falta. E esperamos que você também esteja contente em estar conosco. Que hoje e sempre, você possa continuar sendo essa pessoa querida por todos. Que transmite a paz em seu falar, e o amor em seu agir. E nós achamos que é por isso que a amizade é um presente, cujo valor não pode ser calculado, a não ser pelo coração. Nós lhe desejamos um feliz aniversário. Uma salva de palmas para você menagear, né pessoal? Senhor, e a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão especial, que eu tenho uma cartinha que eu recebi de próprio punho das suas amigas aqui. Amiga, nessa data tão especial, você achou que eu ia esquecer de você? Jamais. Isso nunca. Você apareceu na minha vida em um momento em que eu mais estava precisando. Pois foi Deus que me iluminou, que me iluminou você com essa sua presença. Uma pessoa tão amiga, carinhosa. Você é muito especial. Você participou em minha vida de momentos tristes, momentos bons. E você tem um jeito todo especial. Obrigado por cada palavra amiga, por cada momento bom e ruim. Passamos por tantas coisas juntas, mas estamos aqui, firmes e fortes. E eu às vezes olho para Deus e vejo o quanto você é especial. E você suportando os nossos ciúmes, além de normal. Isso é tudo normal. Pois é o que é. Uma amizade verdadeira, sincera. Você não faz ideia do quanto nós amamos você. Deus, Deus te abençoe. Te ilumine nessa data tão maravilhosa. Que você, que você continue assim, sempre. Eu te amo. E de 10, 11 vidas eu te daria um enorme abraço. Meu e de suas amigas também, que te amam tanto. Talita, Jéssica, Mayara e a Tigresa. Uma salva de palmas galera. Essa é a cartinha das A em nome das meninas. Agora, galera, eu deixo o microfone aberto aqui. Vem amiga. Uma salva de palmas galera. Família, você é mais que uma amiga, uma comadre, você é minha irmã. Você sabe disso. Eu te amo e te desejo de tudo de bom. Que hoje seja o melhor dia para você. Você sempre esteve comigo e você pode contar comigo para tudo, tudo o que você precisar. Eu te amo, amiga. Você é tudo para mim. Eu quero te dar um abraço aqui, ó. Vamos, galera! Arrumei até uma amiga para segurar lá o guarda-chuva. Quem mais, galera? Eu deixei o microfone aberto aqui. Vocês que aprontaram para a nossa amiga, agora vocês têm que falar também. Quem vem? Vem cá, amiga. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Uma salva de palmas, galera! Você estava com um pouquinho de vergonha? Eu vou te dar uma força. Quer ver? Como é que você chama? Está limpa. Olha, você está limpa! Está bom ou você quer mais? Quer mais? Mais fora! Mas está bom, hein? Mais um pouquinho. Você está querendo te falar, hein? Não tenho palavra. Está, você é muito especial. Eu te desejo toda a polícia do mundo. Meu Deus abençoe. Passava de palmas, galera. A timidez, a timidez venceu o amor. O amor venceu a timidez. Está vendo, Thalita? Quem mais, galera? Quem? Antônio? Quem é o Antônio? Vem cá, Thalita. Chega mais, chega mais. Chega mais daqui. Vem aqui, Zô. Ficam os dois juntinhos aqui. Vem aqui também. Como é que você chama? William. Como se chama? William. Vamos para o William! Vai lá, meu querido. É. Vai, é. Em primeiro lugar, parabéns, cara. Que Deus alumine o seu caminho. Dê muitas coisas boas em sua vida. Muitas coisas vitórias. Muita saúde. Que Deus alumine cada um de nós. E cada um de nós da terra. Que Deus abençoe todos. Aê, garoto! É, o cara mandou bem. Mandou muito bem. Thalita! O que você acha que eu devo chamar? Cauê! Cauê! Cadê o Cauê? Chega mais, Cauê! Cadê o Cauê? Correu? Camires! Quem você acha que eu tenho que chamar? Fala aí. Pedido de aniversariante nunca pode ser negado. Fala aí. Uma pessoa para representar aqui. Fala aí. Sua mãe? Vem cá, mamãe. Vem cá, vem cá. Confia em mim, amiga. Vem cá. Confia em mim. Deve seu voto de confiança. Vem cá. Como chama a mamãe? Roseli. 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 Confia em mim. Vem cá. Vem cá, amiga. Chega mais, Roseli. Vem cá. Confia em mim. Deve seu voto de confiança. Está com vergonha? Dá uma salva de palmas para a mamãe. É extremamente compreensível. A Tigreza? Cadê a Tigreza? A Tigreza correu também. Eu não acredito. Cadê o João Carlos? Chega mais, meu querido? Uma salva de palmas, galera! Beleza? Fala o que vem do coração aqui. Vem cá, meu querido. Vem cá. Aí, minha primora. Pegando ela. Tamir, o meu aniversário é meu. Eu estava gritando já aqui. Ô, parabéns pra mim. Cadê a Tamir? Ah, chegou agora. Vou dar um abraço dela lá. Vai lá. Ai, muito bom. Eu acho que... Quem? A Daz, Daz. A Daz já falou. A Daz falava. Ela é uma cartinha, né, Daz? E agora, galera? Chega mais em cá, meu querido. Uma salva de palmas, galera! Ô, João. Por favor, João. João. Ô, João. Vem aqui, João. Por favor, chama o João aí. Vem aqui, João. Vem aqui, João. Por favor, João. Vem aqui, meu. João, você aqui. Vem aqui, João. Vem aqui, João. Fala aqui um pouquinho aqui, meu. Você fala bem. Então vai, fala aqui. Queria te dar parabéns, dizer que eu te amo muito, você é uma irmã pra mim. E isso aqui não é nada, parece que a gente poderia estar fazendo pra você. Você mora no meu coração. Cadê a Grência, a Jéssica? Vem cá, Jéssica. A Jéssica tá segurando o guarda-chuva, tá conversando. Cadê a Maria? Vem cá, amiga, vem cá. Às vezes o pessoal fica morrendo de vergonha. Aí quando vai assistir o DVD, a pessoa fala assim, caramba, o que que eu não fui falar? Você vai ver. Uma salva de palmas, galera. Amiga, queria falar pra você que você é muito especial pra mim, entendeu? Eu já falei pra você que eu te amo muito e feliz aniversário e que Deus te abençoe muito. Viu como não doeu? Uma salva de palmas, galera. Muito bom. Eu não sei não, mas eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso. Vocês estão pedindo pra mim chamar, 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 porque o pessoal não vem e eu fico pagando morrendo de vergonha aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o diferente. Quem gostaria de falar alguma coisinha aqui pra Tamiris? É melhor, é que às vezes você vai chamar a pessoa, a pessoa não vem e eu fico o caribeto assim, ó. Vamos lá, galera. Pelo aí, quem vem? Vamos lá. Deixa o microfone aberto, galera. Tá todo mundo com vergonha. Vem, Rian, vem cá. Vamos pro Rian, galera. Chega mais de sangue, dá a volta aqui, meu querido. Tamiris, eu quero transformar com você. Pra brincar com o Breno e com o Vinícius. Uma salva de palmas, galera. Muito bom. Pediram pra me chamar o Antônio aqui. Cadê o Antônio? Vem cá, Antônio. Vem cá, Antônio. Nós estamos aqui, eu e o Adriano aqui pra representar a nossa família. Tamiris, você é muito especial pra gente. O que você precisar da gente, pode contar com nós que nós somos pra te ajudar. Tá bom? Eu gosto muito de vocês. Você é minha sobrinha do nosso coração. Vem que eu me dou um abraço. O que eu vou falar agora, você? Tá chorando, gente. Tá emocionado. Vem, vem, pode falar. Vamos dar microfone aí. Vem. Quem mais? Isso. Agora sim. Iniciativa. Uma salva de palmas, galera. Primeiramente, eu desejo pra você, Tamiris, parabéns. Eu sei que eu não sou nada, não sou a sua família. Mas o pouco que eu te conheço, eu te adoro. E... Gente, tô com vergonha. E quero te desejar muito parabéns, felicidade, tudo de bom. Olha, Tamiris, eu vou falar uma coisa pra você e de verdade é de coração. Quando chamaram a gente pra te dar esse presente, a Dayane acabou, além de se tornar minha cliente, se tornou minha amiga pessoal. Dayane, Raquel e outras pessoas. Enfim, eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter, que é o valor da amizade. O pessoal tava extremamente preocupado, achando que não ia dar tempo de fazer, porque eu tenho outra homenagem pra fazer também e tô atrasando a loucura do meu próximo cliente. Cliente, me perdoe, mas é por um bom motivo. E eu acho que você merece, merece tudo isso mesmo, porque a gente olha pra você e vê uma coisa extremamente positiva. Porque uma coisa, Tamiris, você pode ter certeza, esse tipo de homenagem, a pessoa pra receber, ela tem que ser muito, muito especial e muito amada. Parabéns de verdade por você conhecer com tanto louvor o significado da palavra amizade. Tô muito honrado de estar aqui, de verdade. Uma salva de tala pra nossa homenageada. Minha amiga, chega mais também, vem aqui pertinho, vem cá, vem cá. Eu queria que você agradecesse o carinho dos seus amigos, da sua família. Vem aqui mais pertinho. Como é o nome da sua mamãe? Roseli. Roseli, eu sei que você ficou com um pouquinho de vergonha, mas você pode ter certeza, se a tua filha tá recebendo esse tipo de homenagem, é porque você também fez a coisa certa. Porque quando a árvore é boa, os frutos são bons. Pode ter certeza. Não fique com vergonha de falar, eu te amo pra tua filha, porque tem que falar mesmo. A gente até respeita a sua timidez, assim, mas parabéns pela filha que você tem. Parabéns de verdade. Galera, uma salva de palmas pra Thamir. Como ele chama? Palmas pro Breno! Gostou, Breno? Você quer mais palmas? Quer mais palmas? Quero. Mais palmas pro Breno! Fala parabéns, Thamir. Parabéns, mãe. Gente, obrigada a todos vocês aqui, muita vergonha. Já desconfiava dessa lixa hoje, tava cheia de gracinha pro meu lado. Você estava ligando muito, já desconfiai. O carro da minha amiga tava na rua. Conheci a placa, sou boa disso. Mas de coração, agradeço mesmo. Gosto de todos vocês, principalmente com a minha família, que tá comigo em todos os momentos. E tô muito feliz por ter vocês do meu lado, sempre. Nem sempre estamos juntos no dia a dia, mas estamos no WhatsApp, no Face. E estamos conectados sempre. Eu amo todos vocês, de coração. Muito obrigada mesmo. Fala, mãe. Fala, mãe. Fala, mamãe. Chama a Vieta, mamãe. Fala, mamãe. Chama a mamãe. Vem aqui agora as Lica, a Thalita, a Gabi, todas as meninas aqui. Vem aqui tirar uma foto, vem. Vem todo mundo, vem. Vem, Mayara, vem, as pedras boas, vem. Pode vir, pode vir. Então, fala assim agora. DJ, solta o parabéns. DJ, solta o parabéns. Vai que tá no Ilha, viu, bem. Vem aqui, sai na foto, que você é bonito. Pode vir. Pode vir. Mais caro, vem. E doing the world, me Druckmann, vamos queira. Coloca lá, você é bonito. Na verdade é tudo. Para você. Boa. Quer dizer, Steel, love. Se da journée hammam, vamos queira. Em dois tipos mais caros que dá люди. Ok. T MOÇA. Paulo-ibo-Att herbal. Atenção Eu vou pedir pra você ficar lá juntinho da galera agora, Samir. E pessoal, vamos cumprimentar nossa homenageada. Eu queria que você ficasse bem no meio da galera lá. Junta lá. E vamos cumprimentar nossa homenageada, pessoal! A gente vai ler, a gente vai ler, a gente vai ler. É gigi, é gigi, é gigi, é gigi, é gigi, é gigi! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ra, tch, bum! Hoje vai ser uma festa. Olhe Paraná, muito gostei pra você É o seu aniversário Vamos festejar o caminho Vem, 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 vem Felicidade, amor, meu coração Graças a todas as festas Sem força e emoção Bate, bate, sal Que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje 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 Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, dia mais feliz Parabéns, parabéns Vente novamente que a gente vê de mim Parabéns Parabéns, famílias, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem Galera, um abraço de família! Parabéns, que a gente vê de mim Tchau galera, tchau pessoal!